O enredo cultural continua, quem está aqui do meu lado é o seu Américo Poteiro. Se eu falar o nome e você observar todas essas obras aqui atrás, você já deve imaginar de quem que ele é filho, né? É fácil acertar, né, seu Américo? O nome Poteiro já significa que eu sou filho do Antônio Poteiro. Eu sempre trabalhei junto com meu pai, entendeu? Então ele produzia e eu que fazia o papel de machã pra ele. Eu que armava as exposições, eu que preparava as telas, preparava o barro, então eu só deixava ele produzir. E depois, com a idade de mais ou menos 19, 21 anos, que eu comecei a fazer escultura, comecei devagarinho e sempre tentei criar meu mundo. Então, se você observar, tem um pouquinho de poteiro, mas o mundo é meu, a época é outra também, entendeu? Então, você pode observar tanto na pintura como na escultura, não tem nada a ver com o trabalho do velho, mas não deixa de ter raiz. Esse espaço que nós estamos aqui agora é o ateliê, né, onde o senhor cria... É o ateliê e aqui é onde eu trabalho e onde eu produzo. Quero ver se a gente deixa isso aqui, entendeu, pra próxima geração, pra povo, como fala, pro povo, entendeu? Conhecer, não deixar acabar essa natureza, essas coisas e tornar isso aqui um museu, assim, a raiz da família poteiro. As obras do senhor, elas retratam muito isso, né? Esses elementos da natureza. É, a gente pega, como fala, o movimento humano, a gente pega ecologia, a gente pega muito detalhe, entendeu? O cotidiano das pessoas pega coisas folclóricas. E como que tudo isso vem, seu Américo? De repente o senhor acorda e fala assim, hoje eu vou fazer... Isso, isso vem muito, vem muito no sonho, vem nas observações, entendeu? Então, a gente, como fala, a gente vai criando através de observando o povo, o ambiente onde se vive, o ambiente, como fala, a gente aprende muita coisa com o povão, entendeu? O povo acha que o povão não tem sensibilidade, o povão tem muita sensibilidade. E, seu Américo, se o senhor não fosse artista, o senhor seria o quê? Olha, eu joguei futebol há muito tempo, então, cheguei a jogar futebol juvenil, infantil juvenil do Goiás e sempre fiz muitas peladas, né? Não seguia a carreira, problema de, na época, machucava muito, era muito peladeiro, mas não conseguia mais, o que que vai fazer? O destino foi mexer com barro, com pote. Essa foi a herança que seu pai deixou para o senhor, né? E essa herança vem, entendeu? Vem desde Portugal, porque a gente, os parentes nossos em Portugal, todos são cerâmpicos, bisavô, tataravô, e até hoje tem cerâmpico em Portugal. Seu Américo, muito obrigado por esse bate-papo super agradável. Muito obrigado. Vamos ver um pouquinho aí das obras do seu Américo Poteiro. Américo Poteiro.